Entramos na última semana do roteiro 2 de letra. Menos de um petisco e uma cerveja letra por 4 euros é a proposta dos 19 estabelecimentos aderentes. Consulte todos os menus no site Taste Praga. Ainda esta semana, a EAB acolhe a nova edição do plano de capacitação financeiro da região norte. Com o tema empreendedorismo local, este evento realiza-se já na próxima quarta-feira. Garanta já a sua participação. Na próxima semana, no dia 4 de junho, também na EAB, promovemos a conferência Simplex Urbanístico. Faça a sua inscrição através do nosso website e fique a conhecer as mais recentes mudanças nas leis e regulamentos urbanísticos em Portugal. No website da EAB pode também consultar as nossas últimas ações de formação Emprego Mais Digital. No mês de junho, arrancam as formações Gestão e Manipulação Avançada de Aplicações Informáticas de Folha de Cálculo e Visualização de Dados. Faça a sua inscrição. Eu sou a Juliana Martins e este foi o Minuto AAB.